E aí, essa é as Fletias, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, já peço que o meu pai é o Xossi, eu posso abençoar a vida de todos vocês que estão me assistindo, seus familiares, seus amigos, enfim, muito achando a vida toda de vocês. E hoje é o primeiro ritual do ano, é o primeiro ritual que eu vou estar aqui fazendo. Eu não vou mostrar, as pessoas estão participando, por questões de respeito mesmo, e assim, mas vou gravar para vocês a oração, a gente cantando, louvando para ir manjar. Lembrando que esse é um ritual que você pode também fazer na casa de vocês, de fazer uma firmeza, botar uma cundiga para ir manjar, pedir proteção, bênçãos dessa santa, que eu tenho certeza que ela vai atender vocês. Então, vocês também podem fazer na casa de vocês. Qualquer dúvida que estiverem, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder a vocês. Então, assim, eu vou gravar a oração, vou gravar para vocês, louvando, cantando para ir manjar. E assim, no momento que a gente for cantando, rezando, feste os olhos de vocês, vão ali meditando, pedindo para ir manjar, abençoar e proteger vocês, fazendo seus pedidos. E assim, eu vou deixar também na descrição do vídeo a oração que eu vou fazer. Vocês podem também cantar para ir manjar também, é muito legal cantar para ir manjar, porque quem canta reza duas vezes, então é muito bom. E aí, durante o vídeo, eu vou mostrar para vocês como que vai ser feito, vou mostrar para vocês as orações, e eu espero muito que ir manjar possa abençoar a vida de todos vocês e que em 2023 seja um ano de muitas bênçãos e prosperidade, a abundância do ouro e da prata, a união familiar, muita paz e harmonia na vida de todos vocês. Música 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 Ó Mãe Emanjá, assim como controla a força das águas, venha e ajude-me no que eu necessito. Proteção, harmonia, controle emocional, livrar-me da ansiedade e depressão, livrar-me dos ataques dos inimigos, nos protejam, para a gente sempre manter a harmonia, paz, amor, e que tenhamos a proteção dos mares da Grande Mãe. Com seu manto azul perolado, cubra a minha vida de alegrias e todos aqueles que estão ao meu redor e aos que pensam ser meus inimigos. Essa Mãe Soberana, mude-lhes com os pensamentos para que se tornem dignos e leitires do ódio do coração. Ajude a resolver o que me afinge e me acompanhe nesta jornada para que nada me alcance. Ó Siberana, Mãe Emanjá, desde já lhe agradeço, pois tenho fé que estarás comigo. Ô Mio, ô Mio Doiá, salve Emanjá, xarabai Emanjá, salve as fortes de Emanjá, ô Doiá. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando vem do mar Emanjá, mas como é lindo o canto de Emanjá, faz até o pescador chorar. Emanjá, quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela para o fundo do mar Emanjá, rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar Mas como é lindo o canto de Emanjá, faz até o pescador chorar. Mas quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela para o fundo do mar Saia do mar, ô linda sereia, saia do mar, vem brincar na areia Saia do mar, ô linda sereia, saia do mar, vem brincar na areia Brilhou, 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 brilhou no mar O canto da nossa mãe Emanjá Brilhou, brilhou no mar E agora vai brilhar nesse conga Brilhou, brilhou no mar E agora vai brilhar nesse conga Eu sou filho de Aba E Aba é minha mãe Eu sou filha de Aba E Aba é minha mãe Ô rainha do tesouro, ô doce Aba do fundo do mar Ô doce Aba do fundo do mar Eram duas ventarolas, duas ventarolas que ventam no mar Eram duas ventarolas, duas ventarolas que ventam no mar Eram duas ventarolas, duas ventarolas que ventam no mar Uma era Imanjá, e parre, a outra era Imanjá, ô doce Aba Uma era Imanjá, e parre, a outra era Imanjá, ô doce Aba do fundo do mar Salve as forças dessa mãe sereia Salve as forças de Imanjá Salve essa egrégora Salve essa poder Salve essa energia Refletiu a luz divina Em todo o seu esplendor Vem do reino de Oxalá Aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda Para nos iluminar A Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É a força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Avante filhos de fé Como a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Oxalá Salve a Umbanda Salve a nídea da 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 Umbanda desse axé, então eu fiz pra ela e foi maravilhoso senti a energia da Imanjá foi uma coisa muito surreal, uma coisa muito linda, uma energia muito pura boa e harmônica e vídeo ficando por aqui agradeço a todos que assistiram e que mãe Imanjá possa abençoar a vida de todos vocês muita axé e prosperidade na vida de vocês, e até o próximo vídeo